Yeah! Oi, amores! Equipe CBB, tudo bem com vocês? Estou aqui pra mais um desafio e preciso dizer uma coisa, que desafio! Gente, quem pensou nisso, pelo amor de Deus, eu quero conhecer essa pessoa porque eu vou te contar que coisa desafiadora! Gente, eu que amo um desafio, fiquei muito preocupada com isso, eu pensei, repensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E vai ser uma make, tipo assim, sabe? Eu quero ser CBB porque eu quero fazer parte desse time. Bom, meninas, eu preciso compartilhar uma coisa aqui com vocês, eu pensei, vou gravar na rua, né? Só que a região onde eu moro, a localidade não tá, assim, muito segura, sabe? É bem capaz de eu estar, assim, gravando e meu equipamento ser roubado, então tá um pouco perigoso por aqui. E o único equipamento que eu tenho é o meu tripé e esse telefone que você tá vendo. Então, assim, se me roubarem isso, eu tô lascada. Mas o que que eu fiz? Eu fui num salão aqui de beleza e eu conversei com a dona do salão, o nome dela é Luciana. E eu falei, Lu, por favor, preciso gravar um vídeo num lugar público, o seu salão é perfeito pra isso. Ela, ah, tá, tem problema não, pode vir, eu, eba! Consegui! Então, vamos acompanhar comigo o passo a passo tutorial de uma make ser bebê. Vambora! Música 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 A CIDADE NO BRASIL